Eu trouxe uma grande surpresa pra vocês Petiscos pra caracol? Seu cheiro não é bom? Será que alguém mais quer um petisco pra caracol? Será que alguém aqui sabe rolar? Oi galera, agora a gente vai entrar nesse joguinho aqui que eu vou ensinar vocês a como ganhar esses aqui Primeiro aqui é esse aqui, tá galera? Olha que legal, ó Já ganhamos a primeira Já ganhamos a primeira Não tanto igual, que estranho Vem um bocado de petiscos pra caracol por uma noite Sem dúvida de quem quer mais Já se foi, Kelly? Acabou tudo É melhor assim Eu já estou bem cansado Vou pular mesmo Que seus motores motivacionais e vão direto pra cama Kelly, por favor Kelly, por favor Aí galera, já ganhamos tudo Agora vamos sair daqui Pra ver os itens A gente ganhou, ó A loja só vai abrir daqui a horas Sem falar que está congelando aqui Não podemos ir pra casa e voltarmos de manhã Não tem que dizer não pro meu pequeno Gary Boa noite Gary Até amanhã de manhã Não, por favor, eu sou apenas o gerente O caixa só chega em uma hora Precisamos de petiscos pra caracol Não, não, não Foi tudo vendido imediatamente E galera, ó Agora vamos jogar um jogo bem legal Comenta aí Se vocês gostam Desses vídeos que eu faço, galera Galera, tem muitas mais jogos Que galera Vamos jogar Agora, galera Que legal Não, não, não Outro lugar secreto, galera Que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou mostrar pra vocês E galera, ó Vou mostrar em outro lugar secreto Tá vendo que ele em cima? E aí, ó Tchau, você vai lá no outro lado Pera aí, galera Acho que eu não apertei direito, ó Cai Vou mostrar em outro lugar secreto Vou mostrar em outro lugar secreto pra vocês Deixa eu fazer esse bug Que eu aprendi Viu, galera? É muito fácil fazer bug Esse jogo aqui, ó Faz muito tempo que eu não jogo Ah, deixa o seu like Deixa o seu like Se inscreva no canal Beleza, galera? Se não for inscrito Ativa o sininho de caçã Pra você saber todo o vídeo Que tá rodando aqui no meu canal E se você quiser jogar comigo Eu começo a jogar meio-dia Meio-dia, onze horas Onze Deixa eu ver Ah, começo a jogar depois de onze horas Começo a jogar onze e quarenta e quatro Começo a jogar Se quiser jogar O meu jogo favorito É o jogo de Eu gosto de simulador de corrida Esse joguinho aqui Do aeroporto E simulador de força Galera, se quiser mais vídeos Do canal Dê seu like Beleza? Vamos continuar A nossa jornada Que fala Jornada qualquer um Que legal, né, galera? Deixa eu tentar aqui Você tem que saber Quando dizer não É isso aí Como dizer não Patrick Não tem problema Tá bom? Aqui ó Que ó Faça de conta que eu sou o Gary E me diga não Que galera Um lugar secreto Galera Eu quero Eu quero é difícil pegar ela e se quiser entrar tem que sair uma hora você tem que mostrar mais lugar secreto pra vocês porque se tentar muito travado eu tô perdendo tempo aqui dentro eu acho que vou ter que dar resete E aí A grande caixa aqui para mostrar você Eu quero O seu lugar secreto aqui galera Esse lugar aqui poucas pessoas sabem que ele existe que é muito legal esses lugares que eu tô te mostrando galera porque você pode trocar corpo carinho estranho galera muito bom lembrando galera se tiver robux não precisa fazer robux não precisa fazer esse bug mas precisa se quiser faz né galera eu só tô falando que não tiver robux faz esse bug mesmo assim galera porque eu acho eu gosto de fazer bug assim galera porque é muito legal não é porque algumas pessoas falam assim nossa gente eu tenho muitos robux eu não preciso de bug esse bug de carinha de que eu tenho essa carinha já comprada não galera não isso não adianta nada olha então acho que galera se divertir no jogo então robux galera são uma diversão que tem só que algumas pessoas tipo assim eu galera não consigo eu não posso comprar robux porque eu não posso eu não não posso porque eu não dá aqui para comprar robux mas se dá galera eu comprava né mas eu falo para vocês se se vocês quiserem doar meu robux para mim se inscrevam no canal e comenta seu nome no roblox aí se abaixo que ativo lá e dá alguns robux para mim galera dá alguns robux para mim qualquer robux que eu tô precisando galera ó como você está vendo olha como meu bonequinho tá galera eu preciso de robux se quiser doar qualquer tanto de robux que você quiser só me doar e eu agradeço vocês tá bom eu sou bom galera eu não os outros falam eu quero 200 robux não eu não faço isso eu já mostrei todos os lugares daqui galera então galera esse foi o vídeo espero que você gostou de gostar desse like se inscreva no canal se você não for inscrito ative a sua indicação para saber todos os vídeos que estão rolando aqui no nosso canal beleza galera tchau galera até o próximo vídeo tá bom tchau até o próximo vídeo